Eita, mano, isso aqui é só um quadrado mesmo, cada um pu... Eita, aí, ó, agora o bagulho vai virar, viu? É? Eu só tô ouvindo o... Gente, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Treta, treta! Ai, caramba! Tomei choque! E a começo, mano! Cadê os caras? Vá, os madaguanos! Treta, treta! A, mano, não tem hora que eu apareço com um arco, não tem hora que eu... Oi! Ai! Mano, isso aqui é brabo, isso aqui é brabo! Você é brabo! Ai! Eita, 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 eita! Ah, não! Mano, acho que isso aqui era pra ser na porradinha, não era, não? Era! Ô, 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 o Lucão, a Nasse já tinha... Não era porradinha, não, Lucão, isso aqui? Era! Caraca! Não, eu pedi porque eu não sabia que era porradinha O único que falou foi o... O único que falou foi o Duque Cadê as armas desse mapa? O único que falou foi ele Eu não sabia, mano Tá aí na porrada? Vamos na porrada então? Mas sem nada, só na mão Vem tranquilo, vem tranquilo Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ah não, ah não, ah não, aí ó Ah, parou, soltei, 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 soltei Solta a arma, caralho Eu não tô soltando a arma Deixa um soco inglês pelo menos Não, um soco inglês é muito fácil É um soco só Vamos na raça aqui, ó Tem que tirar a arma da mão Tá burro, meu boneco parou Hum, toma Hum, beija Sai, 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 sai Ai, os carol, os carol Ai, o foquinho aí, o foquinho aqui, ó Pode pegar pelo menos uma foquinha Não, 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 só no boom Só no boom, só no boom Ah, tem dois, cara, tem dois Se mata, joga uma bomba no chão Hum, hum Ai, caramba Ai, ai, ai Ó, tomei um choque ali, velho Tomei um choque ali e fiquei no chão mesmo Mata o Duque aí, boa, boa Ô, parceiro, tô tentando tirar Você tá pensando que eu preciso roubar? É Ô, cara Vai, trouxa Eita, olha o carinha aqui, ó Galera, socorro Sai Valeu Ai, velho, você já me assassinou Vai, vai, vai Eu tô chutando uma hora aqui no chão Eu tô morto É, mas ao invés de bater nos caras, eu tava te chutando ali Que isso, gente? Fechou o pau em mim aqui Fechou, fechou uma porrada aqui Ixi Ô, o capacete aqui, ó O capacete aqui, ó Ê, pô, o cara voou, doidão Pronto, eu quebrei a canadinha Só pra ficar esperto Caraca Cadê meu tio 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 Ó, Isaac, morre miséria Eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, você doido Ah, não, velho, aí brincou Pera, pera Eu tava tirando a arma Rapaz, ninguém me espera, não Eu não consigo sentar ninguém Eu também tô... Minha pessoa tá querendo bater Ninguém me espera, não Ô, gente, deixa eu matar o Duque Pô, tá fora do soco, rapaz Ô, Isaac, para de correr, mano Ô, minha pessoa tá batendo Toma, cara Para de correr, Isaac Você vai entregar minha kill pra outra pessoa Ai, 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 ai Ué, você vai morrer Toma, toma Toma Ai, de graça Toma o choque Ai, mata alguém Ô, isso aí foi muito bom O Duque do nada ele aparece Ai, ai, ai Caramba, como que o Isaac tá encostado ali Não toma choque E eu tomo Ai, ai, ai Calma Roubaram minha kill de novo do Isaac, velho Na moral O TJ faz até a dublagem do cara pegando choque. É, o cara tá pensando... Ai, chutando cachorro morto. Cachorro morto, velho. O cara tá no chão e o meu carinho tá chutando lá. Agora eu vou vingado. Olha, o capacete não vale não, tá? Já vou logo. Cuidado aí. Toma! Nossa! Eita! Olha como é que eu voei longe, mano. Ai! Ai! Que isso, que isso, que isso, que isso. Os galões, os galões, né não? Ah não, olha lá. Em games, em games. Olha aqui, me matou. Um só não servia, não? Pô, em games aí é sacanagem. Toma em daqui, meu! Eita, caramba. Mano, o greco é muito bugado, velho. O que que alguém falou? Conteúdo. Conteúdo de quê? Vai morrer. Conteúdo de ladrão, desonestidade? Vem aqui. Ah, é que eu tava lá de fora. Eu não sei que eu não estou nem lá de fora. Aí ele cai de bomba aqui dentro, fala que é conteúdo. Não, é conteúdo. Olha, olha, olha. Olha o conteúdo aí, ó. Porrada na cara, achei que é conteúdo. Não, não, não. Sai daqui, moleque. Eita! Vai, vai, vem. Pega! Nossa, meu carinha é muito susto, mané. Me pegar, vem. Olha, eu passei de tudo, não peguei o chão. Nossa senhora, vai, 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 vai. Aproveita que ele tá no chão. Aproveita que ele tá no chão. Ai! Ué, o boy! Ei, não, não, eu tô no chão. Gameplay 2 me deu uma surra, tá doida? Aproveita aí, aproveita aí, ó. Brincadeira isso aqui, velho. Brincadeira isso aqui. Como assim, pô? Gameplay 2 me deu uma surra. Ai, ai, eu morri no choque. É porque eu tinha... Ai, corre, 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 corre. Puxa o choque. Ai, no choque, cara. Tô tirando a arma da mão. Tô tirando a arma da mão. Tô tirando a arma da mão, olha assim. Esse cara é doida. Tô, eu não matei ninguém, eu acho, cara. Ai, caramba. Olha, olha, vem, vem, vem você. Quem é que vem? Vem. Eita, eita, caramba. Nossa senhora. O que é isso, gente? Aqui é o super choque, rapaz. Não leva choque, não. Ah, não, aí é a maldade. Tem aí, meu irmão, daí. Só pra você sair nisso. Ninguém mandou bombardear os outros. O super choque na prova de bala. Matou o município. Vamos, vamos, vai. Ah, Felipe, pô, Felipe. Ah, meu carinha moscando, mano. Carinha moscando. Pica o pau nele, pica o pau nele, pica o pau nele. Tem dois aqui, ó. Ai, nossa, olha lá. Ai, Isaac foi morto. Ai, Isaac, aí virou peça. Escuta, escuta, escuta. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, cara. O Felipe matou na coroiada, fui mirar nele. Ah, tá. Tá desculpado. Eita. Ah, não, velho. Aí é brincadeira, velho. Aí brincou demais. Meu carinha tá chutando. Eita, mano. Meu carinha tá chutando cachorro morto ainda, velho. Sai, sai, sai. Aqui, galera. Aqui, ó. Cola de pau, cola de pau no ICT, filha da... Vai, 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 vai. E o moleque tá socando o ar, tem um. Ah, meu carinha é muito sonso, viado. Ó, tá no chão. Vai, fica logo o chão morto. Eita. Vai, vai, vai. Vai, vai. Toma, toma. Deitei um ali. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Eita. Olha lá, chutando cachorro morto. Olha lá, chutando cachorro morto. Vem, vem. Vem, vem, vem. Nossa, minha vida tá... Vem, vem. Vem, não aguenta porra. Vem, vem, vem. Vem, vem. Sai, TJ. Sai pra lá. Tá que nem um ex-membro aí que fica pesquisando coisa aí. Eita, tomei um choque ali, velho. É o que, rapa? Para, Lucão. Fiquei pesquisando o negócio. Ai, não. Ai, não. Errou, errou. Eu. Eu morri por... Eu morri por... Como fazer meu negócio... Ah, cara, caí lá de fora de novo. Ah, não, velho. Eu tomo muito o choque e a vida vai inteira, velho. Na hora que eu tomo o choque... Segura a bomba aí, ó. Oxe, a maureca pode ser do lado aqui. A maureca tá muito lagado, mano. Ele tá teletransportando. Ó, vou matar esse outro aqui também, vem. Eu falo, hein. Eu falo, velho. Depois... Ai! Miserável. Tinha arma na mão. Toma. Segura. Ah, não, velho. Aí é a maldade, mano. Aí é a maldade, velho. Ah, não. Morre aí. Morre aí, esse cara. Tá no choque tudinho, ó. Morre aí, velho. Aqui, ó. Vai com Deus. Toma. Ah, foco. Ah! Choque miserável. Eu vou levantar, vou tomar outro, quer ver? Ainda aqui, ainda aqui. Vai mesmo. Vai lá. Toma, pega choque, toma. Eu não sei como que o Isaac não pega choque, velho. Super choque, rapaz. Ele fica muito lá perto, lá, mano. Ele fica muito lá perto. Esse colete de colete. Matamos três, vambora. Ai, tô louco. Ai, ai. Super choque. Ai. Como assim, rapaz? Mano, o pessoal do Maureca é muito bugado, velho. É um EDP mundo. Dá pra correr, velho. Pega choque, TJ. Toma, toma. Ah, não. Muita gente, muita gente, muita gente. Sai, 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 sai. Corre, corre, super choque. Volta aqui. Aqui não, rapaz. Super choque. Deixa eu sair. Super choque. Não me comentou, tu porrada dos dois aqui. Ah, não, velho. Ah, eu sou o meu, velho. Um abicudo aí no chão, aí, também. Ó, outro, ó, outro. Já nasceu no choque, ali, ó. Olha onde o outro tá. Eita. Pode matar, exato. Não, tu pode. Que isso, velho. Não pode me matar, não. Ai, meu Deus. Vem aí, ó. TJ, aqui atrás, ó. Vem. Nossa, nossa. Vai, meu Deus. Vem, TJ. Fica aí, fica aí que é um a menos aqui, filho. Não, não é isso, velho. Ai, meu Deus. Fica aí que é um a menos aqui pra nós. Eita, caramba. É, fica aí. Pega o pau, já pega o pau, já pega o pau, já pega o pau, já pega o pau. Como assim? Não entendi. Isso, garoto. Caraca, isso que é time, parceiro. Caraca, não. Sai. Não é subir, não. Sai, sai, sai. Sai do dominado, sai do dominado. Toma. Toma. Você é speed hack? Ah, speed hack? Speed hack? Você vai ver o speed hack aqui, ó. Cadê? O mapa é de choque, né, parceiro? Pegou o quê? Pegou o quê? Vai, a gente diminuiu. Olha, eu fui o jogador mais valioso, mas perdi. Que interessante. Que interessante. Meu Deus. Tchau, tchau.